Sem ressentimento, nem sempre se ganha Tem uma cara que eu não perco, você não é cineca Mas agora você tá sendo, trabalhou com investimento Assim que eu fiquei rico, sei lá e não falha o cheiro Mas hora nem ferrou, meus fãs sempre tão comigo Sempre tá frio no gelo, meu brinco não perde o brilho Meu empresário é o mesmo, pô eu sempre tô bonito Eu não esqueci do gueto, meu gueto não esqueceu de mim Tão fácil assim, baby nunca foi tão fácil assim Eu sou um CEO, sei que é difícil me amar Geralmente eu levo a notícia ruim Isso fabrica vários inimigos, eu não tô aqui pra fazer amiga Dá meu baseado que se foda, que sempre foi assim Todos enfiados numa bolha, vocês são água com sabão pra mim Tão fácil assim, baby nunca foi tão fácil assim A má notícia é que tem muito mais de ouvir Pode preparar que um por um vai subir Mano que isso sirva de lição Todos meus irmãos tão vendo isso O que tu quis dizer com o impossível Por algum motivo ainda não dirijo Teu motorista tá no meu destino No banco de trás ela ainda me entreteu Posso te proporcionar Conclusão da lista do que quer fazer antes de morrer Sinto que todos os sinais tão verdes Tudo que eu quero eu faço acontecer Desde nove, nove ao novo É fascinante o céu Eu conversei com Deus Baby Eu só tô mantendo meu cérebro quieto Sinto enquanto eu penso em revolucionar Tão fácil assim Baby nunca foi tão fácil assim Do meu ponto de vista pode O que tu quer fazer tu pode Tu só não pode entrar no meu caminho Amar muitas vezes É ruim Perco sempre Mas não sei perder Me tira de mim Fica quanto tempo Se quiser Você não vai permanecer Tão fácil assim Baby nunca foi tão fácil assim Difícil que nunca mais Difícil que nunca mais Nunca mais vai ser Tão fácil assim Baby nunca foi tão fácil assim Difícil que nunca mais Nunca mais vai ser Difícil que nunca mais Nunca mais vai ser Difícil que nunca mais Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Hum Curso ?